Muito bem amigos do programa Balonço Geral, muito boa tarde, estamos aqui de volta, Paulinho, mais uma vez aqui no nosso programa hoje, a gente falar aí, anunciar boa nova a volta do nosso deputado Vitor Mendes para a Assembleia Legislativa, né, e realmente já falando dos seus projetos, da sua atuação à frente da Secretaria do Meio Ambiente, né, que foram muitos benefícios alcançados, né, ele à frente da Secretaria, já que ele recebeu a Secretaria com o telhado todo quebrado, água vazando para todo lado. É, muita conta lá também para se pagar também, que ficou débitos de um deputado que é suplente de deputado, é inelegível e ainda faz um sensacionalismo tudo quando vem aqui na Baixada, né Paulinho, boa tarde. Boa tarde Nelson, boa tarde amigos da nossa RAR, da nossa TV Rio Turiaçu, um prazer muito grande a gente estar aqui de volta, lembrando aí, né, o que Nelson acabou de citar, a volta do nosso deputado Vitor Assembleia, reassumiu o seu posto, né, o Magno Bacelar ficou aí um tempo enquanto ele era secretário, e agora o Vitor reassumiu, e uma das coisas que foi ressaltada no discurso de pós, Nelson, foi o funcionamento, né, começou ontem, e você vai apresentar daqui a pouco a reportagem, é, do curso, da abertura do curso de medicina em Pinheiro, que atende a nossa região da Baixada, e eu acho que isso é o ponto que, né, tem que se destacar nessa nossa fala aqui, pela importância que tem, não só para Pinheiro, o campus da universidade é em Pinheiro, mas é uma universidade, Nelson, que atende a todos nós aqui da nossa região da Baixada, o aluno classificado em primeiríssimo lugar no curso de medicina, lá para Pinheiro, é de São Bento, o Cleiton, né, com mérito, menino de escola pública, pobre, vendedor de din-din, né, sempre estudou em escola pública, que foi o primeiro classificado, é o primeiro, foi o primeiro mais, o mais bem classificado do curso de medicina, que começou ontem, na sua abertura, e você mostra daqui a pouco a reportagem, é da nossa região da Baixada, isso é gratificante, então fica aqui o nosso aviso, né, chamando a atenção dos nossos alunos, dos nossos jovens, aqui da nossa Santa Helena, que nós temos uma universidade, a UFIMA está funcionando na nossa região da Baixada, nós temos um curso de medicina, a partir do segundo semestre nós vamos ter um curso de enfermagem, e a partir do ano que vem, 2015, já foi anunciado pelo deputado Vitor, vai ter um outro curso de fisioterapia, funcionando em Pinheiro, são cursos que abrem oportunidade para a juventude, para a nossa juventude, antigamente, Nelson, muita gente deixava de sair de Santa Helena, de Pinheiro, da nossa região da Baixada, para estudar na capital, por falta de condições, as pessoas não tinham condições, nem de se manter, nem de pagar transporte, muitas, muitas faltas de condições de tudo, não saiu por isso, hoje, qualquer aluno aqui de Santa Helena pode cursar em Pinheiro e morar em Santa Helena, continuar morando na casa dos pais, estudando, fazendo medicina, fazendo enfermagem, fazendo outros cursos que já são oferecidos pela universidade, então há de se destacar, Nelson, aqui, né, e foi uma luta imensa, incessante, sempre foi uma bandeira do nosso deputado Vitor, que comemorou, junto com as autoridades, ontem nós tivemos, né, além do reitor Natalino Salgado, do prefeito Filurgo, do deputado Vitor, presença de muitas autoridades da região da Baixada, pois, mais uma vez confirmando, o curso não é de Pinheiro, a universidade não é para Pinheiro, a universidade é para a região da Baixada, e isso é importante que as pessoas se conscientizem, o aluno, né, de Santa Helena, precisa se preparar, precisa estudar, precisa se capacitar, precisa focar, eu quero ser alguém na vida, eu posso ser um doutor, eu posso ser um médico, e não precisa ir para São Luís, às vezes que não tem parente, não tem onde ficar, eu posso morar aqui em Santa Helena, posso ter uma bolsa de estudo, posso ser ajudado por pessoas e posso estudar em Pinheiro, e ser um médico, ser um doutor, é essa oportunidade que está sendo dada, e a gente viu uma grande solenidade, muito bacana, viu, Nelson, então fica aí, se ressaltando isso. Nelson, desde que cheguei há pouco, aqui na cidade de Santa Helena, para participar do seu programa, vi a quantidade de reclamações que continuam chegando todos os dias e todos os sábados, principalmente, com relação aos desmandos que continuam acontecendo na cidade, nessa administração, e o que mais chegou aqui de reclamação, foi a indignação, a revolta das pessoas, principalmente da Ponta da Areia, ao saberem, ao serem comunicados, que o posto de saúde lá da Ponta da Areia, o farol da educação, também da Ponta da Areia, esses dois órgãos públicos tiveram a sua energia cortada por falta de pagamento, isso é um absurdo, isso é apenas o começo, quer dizer, se foram cortadas já dois órgãos por falta de pagamento, a não ser que a gente, chamando a atenção aqui no seu programa, amanhã se dê conta aí, se pague as contas, mas é vergonhoso isso, se ter órgãos públicos que atendem as necessidades da população de Santa Helena, como o posto de saúde, que atende a população, como o farol da educação, que atende a juventude, ter sua energia cortada por falta de pagamento de energia, e não é por falta de dinheiro, o dinheiro tem, é por falta de vergonha na cara, pô, isso é vergonhoso, é muito triste a gente ver essa quantidade de reclamações aqui que recebemos, através das mensagens das pessoas indignadas, revoltadas, por esses e por muitos atos, né, que acontecem aqui na cidade. Agora uma coisa que chamou, ou que tem chamado a atenção mais aqui, da imprensa, inclusive da capital, Nelson, é a possibilidade já comprovada, e aqui, Nelson, fica aqui um apelo ao Ministério Público de Santa Helena, sinceramente, ao contrário da maioria do Ministério Público do Brasil, que por muito menos coisa, já afastaram Ns prefeitos, o Ministério Público daqui não faz absolutamente nada, não toma nenhuma atitude, não dá nenhum sinal de que está fazendo alguma coisa contra esses desmandos que acontecem aqui na cidade de Santa Helena. Ministério Público é o órgão da justiça encarregado de defender os interesses de quem? Da população, do povo, é o vigilante, é o guardião da moralidade do povo. O que está acontecendo em Santa Helena? Os escândalos e mais escândalos? O Ministério Público não se manifesta? Não, porque não é provocado e precisa ser provocado. Nós vimos no blog agora, foi publicado na imprensa daqui da cidade de Santa Helena, da região da Baixada, do Maranhão, né, um extrato, um extrato que foi publicado na contratação de uma empresa para recuperação e pavimentação aqui da cidade de Santa Helena, numa empresa chamada Conserve. Uma pessoa, né, você entrou em contato com o proprietário da suposta empresa Conserve, que teria sido contratada para fazer recuperação e pavimentação aqui na cidade de Santa Helena. e vocês, mostra para a gente aí, mostra para a gente o extrato e também o blog do nosso amigo Adriano, que comprova que essa pessoa nunca falou com alguém de Santa Helena e disse mais, não sabe nem onde fica Santa Helena. O nome dele foi usado como se ele tivesse feito um contrato de prestação de serviço de uma empresa chamada Conserve para recuperação e pavimentação daqui da cidade de Santa Helena. Isso está nos blogs, isso está na imprensa, isso está na internet. O Ministério Público não vê isso ou não abre, ou não acessa, ou não quer acessar, ou não quer saber, ou não quer tomar providência. Ah, não é provocado, precisa ser provocado, está na imprensa, está publicado isso, é só na internet verificar o que está acontecendo em Santa Helena. Se eles não quiserem tomar nenhuma atitude, pelo amor de Deus. Isso é um escândalo, Nelson. Isso aqui é caso, caso absurdo. Uma pessoa teria sido contratada, foi publicado um extrato no diário oficial com o nome dessa pessoa, Paul Jett Souza Nascimento, de uma empresa chamada Conserve, que teria sido contratada para recuperação e pavimentação. Aí ligaram para ele e disseram, não sei não, meu amigo. Santa Helena, onde é que fica Santa Helena? Nem sei onde fica Santa Helena. Eu nunca fiz contrato com Santa Helena. Eu não sei nem onde é que fica Santa Helena. Mas o Ministério Público deveria saber, investigar e procurar saber. Depois dessa publicação que foi feita, foi ligado para o pessoal da licitação, aí foi tirado o nome dele, foi colocado o nome de uma senhora. Fizeram uma retificação. No outro dia. Fizeram uma retificação. Então, quando se faz uma retificação de um erro, é porque se admite que o erro ou o crime foi cometido. Nesse caso aqui, o crime foi comprovado que foi cometido. O Ministério Público está fazendo alguma coisa? Absolutamente nada. Está tudo bacana aqui em Santa Helena. O Ministério Público está aí sentadão, na cadeira, no ar-condicionado. E a população sofrendo com a luz cortada, sem merenda, sem estrada, sem salário, sendo demitido, perseguido. É muito triste essa situação, viu, Nelson? Muito triste a gente vê aí, percebe, acompanha o número de reclamações que chegam aqui no seu programa. E cada vez que a gente vem aqui, a gente fica mais triste ainda e mais penalizado com a população, que é essa quem sofre. É essa que é penalizada. E lembrar que a gente teve tantos anos de bonança e progresso, de desenvolvimento, se depara com tanta coisa ruim. Realmente é uma coisa muito triste. Mas só encerrando a minha participação, lembrar mais uma vez a importância que tem para todos nós da baixada, o funcionamento que foi acontecer ontem, né? A aula inaugural lá na cidade de Pinheiro, da abertura do curso de medicina pelo reitor Natalino Salgado, da Universidade Federal do Maranhão. O curso vai começar já segunda-feira. Está tudo pronto. Se você quiser mostrar a reportagem também de como está funcionando, de como está funcionando, como estão os preparativos também, você pode mostrar. Viu, Nelson? Muito obrigado aí pelo espaço que você nos dá. Mais uma vez, para mostrar a nossa indignação. Se a minha indignação é essa, imagina a indignação do povo de Santa Helena com tantas coisas ruins que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Muito bem. Então, a participação do Paulinho aqui no nosso programa, o programa Balanço Geral. A gente volta já aqui no Sistema Rio Triasul e Comunicação. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.